Os direitos dos idosos e das pessoas com deficiência estiveram em discussão em todo o país no dia 16 de fevereiro. O movimento nacional Eu Empurro Essa Causa realizou manifestações em praças e espaços públicos para chamar a atenção da necessidade da alteração da lei orgânica de assistência social. Em Santa Maria, associações, entidades filantrópicas e a Câmara de Vereadores participaram da atividade. Nosso endereço é mostrar para as pessoas que não têm filhos, que não têm netos, que não têm parentes com deficiência que eles têm que nos ajudar a abraçar essa causa. Porque os nossos filhos, e eu não falo do meu filho, que nós ainda temos uma condição de dar o que ele precisa, tratamento. Mas aqui, hoje mesmo, nós temos pessoas que não têm nada. E nós precisamos fazer esses movimentos para ajudar as pessoas com deficiência. Hoje nós temos uma lei que ajuda até os 18 anos e depois quando se tornam adultos. Então é por isso que nós precisamos fazer cada vez mais esse movimento. Atualmente, o benefício de prestação continuada prevista na lei é de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência. Para receber o benefício, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que um quarto do salário mínimo vigente. Nesse sentido, em consonância com o movimento nacional, o grupo reivindica que o benefício de prestação continuada seja concedido a famílias com faixa de corte de até três salários mínimos. Praticamente só quem tem esse direito é a classe menos favorecida. Se eles perderem, eles vão viver na linha da miserabilidade. O que acontece com a gente que não tem o direito ao benefício, porque a renda per capita não condiz, a gente tem os mesmos gastos, sim, temos. E no meu caso, eu tenho o plano de saúde, mas ele não cobre. Então tudo o que eu preciso para a minha filha, se eu não tiver que esperar pela morosidade do plano de saúde, do SUS, eu preciso pagar. E nem sempre se consegue pagar. Hoje ela está sem ir no endócrino desde agosto, porque são 150 reais e ele sai da tua renda fixa. Entende? Então assim, nós temos todos os gastos, temos todos os direitos, porque o nosso filho é, sim, uma pessoa com deficiência e a gente não consegue o direito. Além do aumento da faixa salarial para a concessão do benefício, o grupo reivindica Análise especial para casos de doenças raras, quando a renda familiar ultrapasse três salários mínimos. No caso de mais de um deficiente na família, será analisada a concessão de um segundo benefício. E a nossa luta como Câmara, deu apoio hoje aqui, de buscar a demanda com os nossos vereadores na nossa Câmara de Deputados Federais. Por quê? Aí a gente pega a bancada gaúcha e movimenta no sentido de eles ficarem, de observarem esse detalhe na lei e tomar isso como uma causa da bancada gaúcha. Então, fazer um movimento com todos os nossos vereadores que a gente possa fazer essa chamada aos nossos representantes federais. E temos também os nossos senadores, que também, muito importante o apoio dos senadores, que eles tenham uma voz muito grande no nosso Congresso. Legenda Adriana Zanotto